Seja bem-vindo ao canal do Pavone Corretor. Aqui você encontra vídeos falando sobre o mercado imobiliário de Orlando. Com seriedade, mostramos para vocês os melhores lugares, os melhores produtos e damos dicas de como realizar o seu sonho de comprar o seu imóvel aqui em Orlando. Sou corretor de imóveis, broker licenciado há mais de 10 anos trabalhando com imóveis em Orlando. No ano de 2019, eu tive o prazer de atender mais de 600 famílias e de fechar mais de 70 negócios com elas.